Fala viajante, beleza? João por aqui, hoje falando aqui de Bruges, na Bélgica, uma cidadezinha pertinho de Bruxelas Vou fazer bate-volta aqui, eu tô hospedado em Bruxelas e já vou voltar pra lá hoje, pra quem não sabe o que é bate-volta é isso Você vai pra uma cidade e volta pra ela no mesmo dia, então é o que eu vou fazer aqui em Bruxelas Eu li na internet que é uma cidade muito legal, nunca tinha vindo pra cá, em Bruxelas eu já tinha ido, mas aqui eu nunca tinha vindo E vamos ver o que tem aqui de bagana pra fazer, mas o que eu li é que aqui é considerada Veneza do Norte da Europa Então eu imagino que tem bastante canal, barcos, mas enfim, vamos lá, vamos conhecer essa cidade aqui, Bruxelas Olha só pessoal, essa aqui é a praça central dessa cidade aqui, vou fazer um giro aqui de 360 graus pra vocês verem como é que é aqui Bom pessoal, acabei de chegar aqui no Museu do Chocolate, que tem aqui na cidade, e vou mostrar pra vocês aqui ele por dentro, como é que ele é Bom, agora a gente vai assistir ali uma demonstração de como que é feito o chocolate, vamos lá Bom, acabei de sair aqui do Museu do Cacau do Chocolate, acho que é Chogo Stork, que é o nome do lugar Bem legal, a demonstração que eles fazem ali de como que é feito o chocolate não deu pra mostrar direito Porque não pode filmar, mas eles mostram como é que é feito o chocolate desde o início, né Te dão o cacau puro pra você comer, chocolate do Peru, chocolate do Vietnã, eu acho Então eu achei o museu bem legal, principalmente pra mim, pra eu, que gosto de chocolate Então eu gostei bastante, acho que vale a pena vir aqui conhecer E provar, né, dos diversos chocolates que eles dão lá, que é a melhor parte do museu Então pessoal, aqui tem uma estação, uma estação de barco, que o pessoal faz passeio aqui Aqui esta cidade é cheia de canais, tipo Veneza mesmo, e é bem interessante Não deixa de fazer esse passeio não Ali atrás eu vou mostrar algumas filmagens aqui pra vocês dos canais aqui pra vocês verem como é que é Vamos lá Se você vier aqui pra Paris, sei lá, Bruxelas, ou qualquer cidade aqui perto Não deixa de vir aqui em Bruxelas conhecer porque é uma cidade assim muito bonita, lembra muito Veneza As ruas, os canais e tal Eu nunca tinha vindo aqui pra primeira vez e eu gostei muito, então deixa de vir aqui que você vai gostar com certeza Bom pessoal, então é isso Encerrando aqui o vlog de Bruxelas Gostei muito da cidade, me surpreendeu positivamente É uma cidade muito pequena, mas muito bonita, muito bonita mesmo Eu já sabia que ela seria legal pelos comentários, tal que eu vi na internet Mas quando eu vim pra cá me surpreendeu assim, muito mesmo Bom, agora eu vou voltar, tô voltando agora pra estação A rua tá até vazia, já são nove e meia da noite Mas nem escureceu ainda, no Brasil, na minha cidade que eu moro Já estaria bem escuro já Estaria de noite, né, aqui demora um pouco a escurecer nessa época do ano Então já são mais de nove e meia e ainda tá bem claro Mas enfim, vou pra estação agora, pegar o trem de volta pra Bruxelas Eu paguei seis euros pra vir pra cá e vou pagar seis euros pra voltar Então no total só doze euros Não é caro, é barato vir aqui por Bruxelas Então quando você for pra Bruxelas, não deixa de vir aqui visitar Porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante É bem legal mesmo E não esquece de deixar o seu like aí no vídeo Se você gostou desse vídeo, se você gostou das dicas Se você gostou da cidade E de se inscrever no canal pra receber os vídeos aí toda semana Com dicas dos lugares aí que eu tô passando E que eu viajo Bom, então é isso E a gente se vê no próximo vídeo semana que vem Tchau, tchau, grande abraço Tchau, tchau 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 Tchau